Oi gente, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite O vídeo de hoje vai ser casa de chás Eu espero muito que vocês gostem do vídeo E deixa um like por favor Ia me ajudar muito, tá bom? Então vamos para o vídeo Vídeo, 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 vídeo Oi, boa noite Tudo bem com você? Tudo bem? O que te traz aqui hoje na nossa loja? É a sua primeira vez? Ah, sim, que bom Eu fico muito feliz Muito feliz Sim E o que te traz aqui hoje mesmo? Você está sofrendo com problemas de insônia? Sim, é um problema bem comum Muitos clientes nossos Também possuem problemas para pegar no sono Não conseguem descansar direito Mas nós temos algumas opções Que vão ajudar bastante você com esse problema, tá bom? Pode ficar tranquilo 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 Aqui eu tenho uma caixinha Eu vou começar te mostrando as opções Mais em conta Mais em conta, tá? Esses que eu vou te mostrar agora Eles são Mais baratos, tá? Porque eles não são totalmente naturais Eles são um pouquinho processados, tá? Mas então eles são objetivos Então eu fiz Então eu fiz Reste Então euintonludo Sabe Você o primeiro chão esse aqui, ele é bem simplesinho, sente o cheirinho dele, é bem gostoso esse chão, ele é de capim cidreira, ele vai te ajudar a relaxar bastante, deixar bem calminho para induzir o sono eu tenho também um chão de melissa com um toque de hortelã mas esse aqui é mais pelo cheirinho gostoso né? é um dos meus cheirinhos perfeitos eu adoro cheirinho de chá agora eu vou te mostrar as opções um pouquinho mais caras mas que valem muito a pena porque elas são totalmente naturais e são de mais qualidade uma peça marcha nostalgic muito pior tipo e Primeiro vou te mostrar esse aqui, a embalagem é bem bonitinha Tem umas ovelhinhas e ele é um misto de melissa, capim-limão e maracujá Esse aqui é o que eu mais recomendo para o seu problema Ele cura muitas disfunções de sono, porque ele provoca um profundo relaxamento Relaxamento, 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 relaxamento Relaxamento profundo, 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 profundo Ele ajuda bastante também com dores de cabeça, dores do período menstrual Ajuda bastante na cólica Ele serve como uma alternativa Para tomar ao invés do remédio E, como eu ia dizendo, esse chazinho aqui, ele é muito bom para a ansiedade também Ele reduz o estresse Te deixa bem calmo, bem calmo, bem calminho Bem calminho, bem calminho, bem calminho, bem calminho Você quer que eu abra para você ver? Tá bom, só um pouquinho Ele vem assim ó, igual o outro Você vai querer levar esse aqui? Ah, então tá bom Particularmente Esse é o meu preferido É o meu preferido Eu adoro ele E duro quase toda noite antes de dormir Então acho que você vai gostar bastante Eu espero que você goste E que retorne na nossa loja Tem mais alguma coisa em que eu possa te ajudar? Ah, sim, sim, entendo Então você não consegue dormir da noite E ao dia Você Se sente Sem Energia Não tem motivação Entendia Tudo bem, tudo bem Esse é um sintoma normal De quem tem insônia Mas Se você precisa de um pouco de energia Para começar o dia Para realizar alguma tarefa Algum exercício que você precisa Eu tenho a solução para você Pode ficar tranquilo Nós temos alguns chás Na base de chá preto O chá preto ele possui cafeína E ele é muito Muito mais eficaz Que o café em si Assim Isso eu posso garantir para você Posso garantir para você Garantir para você Para você Para você É muito bom E faz muito bem Substituir o café pelo chá Você vai sentir uma grande diferença Tá bom Esse daqui É de maçã Com canela Mas É só um aromatizante Tá O que vale mesmo É a base dele de chá preto Ele vem em um saquinho Assim Ele vem em um saquinho Assim, ó O cheiro é maravilhoso 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 Tem cheiro de torno de maçã Com canela Com canela 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 Você vai querer levar esse também Que é bom Que é bom Você não vai se arrepender Tá bom Eu te prometo Eu prometo 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 Agora Se você não está muito habituado A tomar chá Eu vou te recomendar um Que Ele não tem tantas propriedades Grandes Digamos assim Mas Ele tem um sabor excelente Tem um sabor excelente Um sabor muito bom Um cheirinho de verão De frutos silvestres Ele é feito de Amora Amora Mirdilo 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 E baunilha 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 As frutas silvestres Elas servem Pra melhorar O seu sistema imunológico Então nesse Momento difícil Que estamos passando Com o vírus E tudo mais Ele é muito bom Eu vou abrir pra vocês Eu vou abrir pra vocês E ele vem em pedacinhos Olha Ai é maravilhoso Maravilhoso Eu amo Eu amo Eu amo demais Eu amo Quer sentir o cheirinho Pode sentir Pode ouvir A vontade Eu vou abrir pra vocês Eu vou abrir pra vocês Eu vou abrir pra vocês É só isso então Pra você por hoje Tudo bem Fico muito feliz Que você tenha gostado E espero te ver aqui Mais vezes Tá bom? Tchau tchau Até mais Até mais Até mais Até mais Foi isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se você gostou Eu peço Que me deixe um like Se você não Se você não gostou Do vídeo Deixa aqui nos comentários Alguma crítica construtiva E se você ficou aqui Até o final Comenta qual O seu tipo de já Preferido E se você não gosta De chá também Pode comentar Não tem problema Me sigam lá no Instagram É anadreamsmr Tá aqui na descrição Em baixo Se você ainda Não é inscrito No meu canal Clica aqui embaixo Pra inscrever Por favor Muitos de vocês Assistem todos Os meus vídeos Mas não são Ainda inscritos Sinto uma péssima Gentileza Se inscrevam Por favor Eu acho que é só isso Beijo gente Tudo de bom pra mim Tudo de bom pra vocês Tudo de bom pra todos 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 nós Beijinho 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 Até mais